Música 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 Fala ai pessoal da TGamFact Aqui é o Drago Trazendo hoje o game de IP do Medalha de Honra Pacific Assault Estamos aqui em uma missão do cacete Que é a primeira missão Música Esse game de IP foi pedido do Kamikanimi E que que eu posso falar desse jogo Um jogo muito bom Foi feito em 2004 Foi feito e produzido pela EA Games Música Eu posso passar a fase Essa fase aqui é um cacete Você morre com 2, 3 tiros E o momento que você morre Você vai pra fase de treinamento Acho que não tem uma fã Pessoa que é E eu consigo finalizar essa fase Tô também online aí no Skype Com o garotinho Dá um salve aí garotinho Fala ai Do que? Esquece que tá 60 Tá ótimo Vocês estão vendo Quando eu que consegue finalizar essa fase Bala pra tudo não tem lado Esse jogo simulando Eu acho que ele simula muito bem No cenário de guerra Isso Pela década Esse jogo foi feito Eu acho que ele deve ter sido um dos melhores games do ano, por causa da linha dos gráficos, tem uma jogabilidade impressionante. Ultimamente, eu queria pedir desculpa, eu não fiz muito vídeo, você sabe como é né, mas só sabe do seu saco. Vídeo ali com o computador, e a fala sai daí que você tá o dia inteiro. Ei velho, eu vou morrer nessa bosta aqui. Eu tô até vivendo. Eu não gosto de sair daqui. Você me faz lembrar do... Muito... Toma doce. Não sei porque eu tô achando que ele ia ficar aqui. Olha velho, tô com uma pá de bala. Então essa missão aqui é a primeira missão do jogo. Geralmente essa missão aqui só serve pra vocês ferrar. Porque os caras fizeram uma missão, tenho certeza que você não vai conseguir. Tem umas pessoas aí que conseguiram finalizar ela, mas ela é realmente muito difícil. Porque... Essa missão... Você só vai completar ela pra falar que... Você era um soldado, aí você ficou ferido, e aí você retornou à base. Uma pessoa te levou de volta à base, você ferido. Aí começa uma fase de treinamento. Caramba. Os caras vêm na faquinha? Caramba. Olha aí... Eu não sei como ainda tô vivo aqui. Ah, agora tá mal. É putz, cazé. Tem uma faquinha ali na frente ó. Scha... eu morri, só faz aqui é melhor você seguir o ritmo desses outros soldados aqui, como eles estão protegidos e atirando, se você quer ser insuforda, chega aqui, ah, me traga todo mundo aqui, então, falei, cacete, cacete, morri, agora eu vou pra faz treinamento, eu não gosto da faz treinamento, porra aí, ah, ah, tá bom, tá bom, gente, vocês perceberam, meu jogo tá em russo, deixa eu cortar essa bosta de carregamento aí, oh, demais, falei bosta ali na primeira parte, eu falei que o maluco tomava um tirinho, os caras levavam ele pra base, mas um cacete, tô falando palavrão, desculpa aí, é, você toma um tiro, não sei o que acontece com você, aí depois aparece, dois anos antes, eu chego uma louca, eles colapsam já, não quero assistir você não, eu vou começar a parte aqui do terminal, será que tem que tem que comprar um piloto, mas um cacete, nossa, aqui o maluco ali é tosse que, hein, vou cortar aí, não vou cortar, cortar, não vou cortar, vamos lá, aí velho, vou tentar terminar essa fase aqui mesmo, porque a outra fase tá horrível, além de ser um treinamento demorado no caso, a gente tem outra fase, a outra fase de Pearl Harbor, fica 3 horas passando a bosta de um filme, depois dessa fase de Pearl Harbor, tem uma fase que você tem que ficar dirigindo um navio, você acha que eu vou filmar isso, tentar finalizar isso aqui, que que o maluco tá com a cara de escrota ali, cara, aquela fase do treinamento ali também, tem um tirinho raro daquele maluco ali, um maluco que já veio pra cima de mim com os PM, o exército, ah, tá tirando, ainda foi sem querer, bom, então, o que que vocês acharam desse jogo, na época que ele foi lançado, que na época que ele foi lançado, nem 5 anos eu tinha feito, eu tinha feito, lembrei que ano que eu nasci, é, vamos dinosa faz do cacepinho, vou tentar não morrer,幽 up, carotinho, tá silencioso ali, já lá, e, os caras deles infeliz, sobre a história desse jogo aqui, eu acho que eu não vou ter muito o que falar, elas passam na guerra fria, muita gente pensa que isso aqui passa na segunda guerra mundial, Mas não é, passa uma guerra fria É, os caras não sabia fazer uma guerra quente É, não sabia fazer uma guerra quente, né? Falou tudo Eu espero que dessa vez o chão tenha saído normalizado Catei a saída daquela bosta que nem sempre fica Olha velho, é muita barra, não tem como não Tem tanque de guerra na água? Que bosta que é essa? Ah, não é tanque não Talvez se tiver algum grunito nesse tanque, eu tô mascando chimpete Também o ruimzinho desse jogo aqui que ele Não tem aquele tipo de mira que nem o do Call of Duty Aquela que você mira pelo Resort da água Mano, não atinge em mim Pô Só que é uma metrador, mas parece um rifle Não tem nada ali Não tem nada ali Agora aqueles riflezinhos, aqueles vindo-vindo ali Acho da hora Enchei de vindo Que que é isso? Não sei, não quero nem saber Oh, o cara veio na fraca Tá mentira, vem aqui ó Essa coisa aqui é muito doida Nossa, eu não vou nem lá na frente Pode ficar na vez que eu não vejo mais o campo nem nada que eu tinha Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus mal que tá pegando essa chateando aqui Peço que a mulher que eu Será que quer pegar suas armas? Tirei o som Tirei o som Tirei o som Caramba, morri de novo Tirei o som Tirei o som Morri de novo Finalizando o vídeo aqui que tu fica nervoso já Desculpa pra te mostrar muito não Mas eu fico muito nervoso Pode ir, o som tá tirado Tô muito nervoso com esse jogo Esse jogo é legal Mas só com esse jogo que é muito ruim Tirei o primeiro jogo Eu também acho Eu também acho Então É assim Nenhum dos gráficos desse jogo contado pelo Lamp que foi feito que é o meu bom time Gráfico eu dou uma nota de 9 Jogabilidade eu dou uma nota 7 História Eu dou uma nota 9 É isso ai Ficando por aqui Quer pedir um gameplay ai também Acesse nosso twitter Da joinha se possível Comente se possível Se inscreve ai no canal Valeu ai galera também Você quer baixar esse jogo ai Você quer baixar esse jogo ai? Cessa mania downs.co.cc Leia ai a descrição qualquer pergunta Participe ai da comunidade 8400GS Isso ai Pedro Se inscreva ai e falou Falou Falou